O Iate Clube apresenta 50 anos da Bossa Nova. Venha celebrar um dos marcos da música brasileira e internacional, com a presença de Marcos Valle e convidados. Roberto Menescal, João Donato e Os Cariocas. Uma noite para ficar marcada na memória nos Jardins do Iate. Promoção Diário do Nordeste. Patrocínio Newland. Patrocínio Newland.